Passa sempre em dança, e eu também sou tão só Que a vontade dizer vem pra mim Não vai longe, não vem Que se tanto for você O que vai se fazer desse amor? O amor que é só meu Que sofreu, que cresceu E que então se tornou na paixão E a paixão eu lhe dou Ah, você não notou Que eu fiquei Que eu chorei Que eu sofri Amém Amém Amém. 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 Amém.